Este vídeo foi gravado por Marinilbis Crisóstomo Tiago, o homem que usou uma faca para matar Valmir Severino, um amigo dele. Ele tinha acabado de flagrar a própria esposa e o amigo dentro de um carro. Primeiro, Marinilbis discute com a esposa. Tudo que eu fiz por você. Depois, agride a mulher com quem é casado há 30 anos. Eu sabia! Sem vergonha, eu sabia! Em seguida, vai atrás de Valmir. Bota aqui! Bota aqui! Eu sabia! Eu sabia que você estava me traindo com ela! De repente, o barulho de algo quebrando. Eu sabia! Vem cá, b****! O vídeo não mostra, mas Valmir jogou uma impressora em Marinilbis para tentar se defender. Eu sabia!